Música Prorrogado o programa Mais Médicos. Estrangeiros vão poder atender por mais 3 anos no Sistema Único de Saúde. Veja ainda apresentada a defesa da presidenta Dilma Rousseff no Senado Federal. E Bandeira Verde, energia mais barata no mês de maio. Veja também primeiro simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio será no sábado. É o Hora do Enem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Tocha Olímpica, vamos ver os preparativos em Manaus para receber a chama dos Jogos Olímpicos. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O programa Mais Médicos criado para melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde foi prorrogado. No anúncio feito hoje, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a medida vai dar continuidade à assistência de 63 milhões de pessoas. São cerca de 7 mil médicos entre brasileiros formados no exterior e profissionais estrangeiros que deixariam o programa até o final do ano e que com a prorrogação vão poder continuar no Mais Médicos por mais 3 anos. Eles atuam principalmente em municípios pequenos, mas afastados dos grandes centros e de menor renda da população. A medida era uma demanda de entidades como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e o Conselho Nacional de Saúde, que classificam como fundamental a permanência desses profissionais atuando na saúde pública. Sabíamos da enorme dificuldade que todos os municípios vinham enfrentando ao longo dos anos para contratarem médicos, principalmente nos municípios menores, mais distantes, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e também na periferia das grandes cidades. E o ministro então recebeu uma demanda nossa para que houvesse uma ação executiva do governo federal no sentido de prorrogar o programa, principalmente para a manutenção no país dos médicos estrangeiros. A presidenta Dilma destacou que o governo federal tomou a decisão de enfrentar um problema histórico no país, a carência de médicos e que o programa vem se consolidando como uma política de Estado. Hoje nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Uma das questões mais dramáticas eram as notícias sistemáticas de indígenas sendo, não tendo garantia de tratamento e chegando até a haver mortes quando se refere ao tratamento das populações indígenas do nosso país. Hoje nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. A prorrogação do prazo de atuação foi adotada por meio de medida provisória assinada por Dilma nesta sexta-feira, que segundo ela, iguala as condições de participação no programa entre médicos formados no Brasil e no exterior. A medida provisória que eu assino hoje, que vai sendo encaminhada ao Congresso Nacional, ela se transforma numa medida complementar ao programa Mais Médicos. Na verdade, ela é o Mais Médico, ponto dois. Com ela, nós fazemos, nós tomamos algumas providências. Primeira, nós igualamos as condições de participação no Mais Médicos para médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior. Todos que participam do programa poderão, a partir de agora, atuar por três anos e renovar sua permanência por mais três anos. Dilma Rousseff disse que seu governo garantiu programas sociais e que ela luta pela preservação de conquistas e direitos no país. Sobre o momento político brasileiro, a presidenta reafirmou que o processo de impedimento de seu mandato, sem crime de responsabilidade, é golpe. O que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a Agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment. Se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar. O Mais Médicos foi criado em 2013. E a repórter Daniela Almeida nos mostra agora o que mudou na realidade dos moradores de Samambaia, no Distrito Federal, desde que o programa chegou por lá. Daniel Sabino é um dos profissionais que quer continuar no Mais Médicos. Em 2010, ele foi estudar medicina em Cuba. E quando soube do programa do governo federal, não pensou duas vezes. Daniel quis voltar para aplicar o que aprendeu sobre medicina da família e comunidade em periferias e lugares remotos do Brasil. Há dois anos e meio, Daniel trabalha pelo Mais Médicos em um posto de saúde em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. A vinda desses profissionais com experiência, uma carga de conhecimentos diferente em saúde da família tem enriquecido muito os processos de trabalho. Então, acho que isso deve continuar. Acho que a gente tem que aprofundar esse enfoque na saúde, na atenção primária, para conseguir resolver muitos mais problemas, desafogar as emergências, desafogar os hospitais. Durante as 40 horas semanais de trabalho, o médico atende principalmente crianças e a população. que antes sofria com a falta de profissionais de saúde, agora aprova o atendimento prestado na unidade por ele e outros três médicos do programa. A partir do momento que eles vieram para cá, nossa comunidade agora está bem mais assistida, está mais completa, não está faltando mais médicos e os médicos são super atenciosos aqui com a gente. O programa Mais Médicos é uma estratégia do Ministério da Saúde para melhorar o atendimento prestado aos usuários do sistema público de saúde. Além de aumentar o número de convocados para atuar em áreas onde faltam médicos e em municípios com vulnerabilidade social, o governo federal tem investido na infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e prevê o aumento do número de vagas em cursos de medicina e na residência médica. E onde atuam na atenção básica, os profissionais trabalham para fazer a diferença na saúde da população. Eu acho que as pessoas têm uma melhor assistência do que tinham antes, porque hoje as pessoas recebem visitas nas casas, um idoso acamado, por exemplo, ele recebe visita em casa. Eu sou um apoiador do programa e eu acho que o Brasil dificilmente conseguirá resolver seus problemas de saúde sem contar com esses profissionais na atenção primária. A comissão especial no Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu hoje a defesa da presidenta. Falaram à comissão o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu. Os ministros apresentaram aos senadores argumentos técnicos contra as duas denúncias que constam no processo. Seis decretos de abertura de crédito suplementar no ano passado e o atraso nos pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil também em 2015. Eles ainda entregaram planilhas fiscais dos créditos e pagamentos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou a origem das receitas que foram usadas para abertura de créditos e ressaltou que os decretos não representaram aumento de despesas, já que foram feitos contingenciamentos que reduziram os limites de gastos do governo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita. E por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto o mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam o aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gastos o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Coube à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, fazer uma análise sobre os pagamentos do Plano Safra. Ela explicou que o governo assume parte dos juros nos contratos de financiamento entre agricultores e bancos. Disse também que o pagamento das subvenções estava de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União e que as medidas foram modificadas assim que o tribunal decidiu que o procedimento deveria mudar. O TCU, quando informou o governo e exigiu que agora seria diferente, a cada seis meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim o governo em 2015 pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu a risca. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, traçou um passo a passo dos fatos na evolução do pedido de impedimento. Ele ressaltou que a Constituição exige, para interromper o mandato de presidente, a comprovação de crime de responsabilidade, o que não é o caso da presidenta Dilma Rousseff e que sem crime o impeachment é golpe. O ministro ainda apontou vícios na tramitação do pedido na Câmara dos Deputados que, segundo ele, anulam o prosseguimento no Senado Federal. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, temos uma Constituição azelar e não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Se faça discussão política, que no momento certo se vá às urnas, mas nunca que se viole a Constituição em Estado Democrático de Direito, porque há se consumar esse processo, repito o que disse a início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado. O debate entre os três ministros e os senadores da comissão terminou agora há pouco. A senadora Vanessa Garziotin, do PCdoB do Amazonas, apresentou uma questão de ordem em que pede a suspensão do processo contra a presidenta até o julgamento das contas do governo pelo Congresso, ou então o arquivamento da denúncia. O ministro José Eduardo Cardoso explicou mais uma vez, resumidamente, por que não existe crime de responsabilidade. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, confirmou que o relatório vai ser apresentado na quarta-feira e votado na sexta-feira. O advogado da União, José Eduardo Cardoso, volta a se manifestar na comissão depois da apresentação do relatório. E o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, garantiu hoje a liberação dos recursos para a Polícia Federal no orçamento deste ano. Nós estamos querendo garantir que durante este período excepcional de até 180 dias, a Polícia Federal funcione independentemente da crise política. Porque a única pressão eventual que a Polícia Federal pode sofrer nas suas operações é a retenção dos recursos para as operações. A Polícia Federal, ela recebe ordens da Justiça, e a Justiça que determina as operações. E aí o Ministério não tem como, não tem nenhuma ingerência nisso. Agora, para fazer as operações, precisa de dinheiro. O primeiro simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio será neste sábado, aos mais de 2 milhões de estudantes do último ano do Ensino Médio. A prova deve ser feita na plataforma de estudos Hora do Enem do Ministério da Educação. Mesmo com dúvidas sobre qual carreira seguir, Ana Beatriz, de 17 anos, mantém uma rotina de estudos intensa. Ao se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016, a estudante usa a plataforma Hora do Enem, um programa de estudos com diversos recursos interativos para melhorar o aprendizado. Eu consigo estudar na hora que eu estou vindo da rodoviária para cá, dentro do ônibus, pelo aplicativo, e na hora do almoço tem como estudar. Na hora de pegar um ônibus para voltar para casa, também tem como. Assim como a Ana Beatriz, neste sábado, estudantes de todo o Brasil vão testar seus conhecimentos no primeiro simulado do Enem 2016. São 80 questões elaboradas com a mesma metodologia do Exame Nacional. Quem tem acesso à internet pode fazer o simulado no computador, tablet ou celular próprio. Serão oferecidos 120 mil pontos de internet em todo o país. O teste pode ser feito também em instituições particulares, escolas estaduais de ensino médio. Acesso muito esse portal, está me ajudando demais, porque é muito fácil de você pegar ali e estudar, tem tudo muito organizado. Eu estudo pelo portal também, mas eu separei um top 10 das matérias que mais caem no Enem. Tem um diagnóstico, e aí a partir disso eles vão fazer um planejamento de estudo para você, no que você precisa melhorar. Então, de certa forma, está indo no meu ponto mais fraco, então isso vai me ajudar a fortalecer. Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Serão distribuídas 54 milhões de doses. A imunização já foi antecipada em 21 estados e no Distrito Federal. Fazem parte do público-alvo pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias. Também devem se vacinar os trabalhadores de saúde, presos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. São 49 milhões e 800 mil pessoas. A meta é vacinar pelo menos 80% dessa população. A campanha vai até o dia 20 de maio. E militares brasileiros que vão compor a Força de Paz na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do IAIT, participaram de treinamento em Cristalina, Goiás. Veja na reportagem de Paola de Horte. Soldados de Paz brasileiros que vão integrar a Força de Paz da ONU em treinamento. Blindados, fuzis, policiais haitianos, oficiais canadenses da Missão da ONU para a Estabilização do Haiti, a Minustá, e manifestantes falando creole, uma das línguas utilizadas naquele país. Nós estamos em Cristalina, no estado de Goiás, onde o exército está simulando uma manifestação. Este centro de tradições gaúchas, hoje está representando o palácio do governo do Haiti. Os capacetes azuis, como são chamados os soldados da ONU de todo o mundo, são os militares brasileiros que vão para a missão da ONU em junho. Os militares que estão se preparando para ir ao Haiti vão continuar o trabalho das tropas do Brasil, garantindo a segurança e a reconstrução daquele país, além de dar assistência humanitária, como vem sendo feito desde 2004, quando o Brasil assumiu o comando da Minustá a convite das Nações Unidas. O sargento Lucas já esteve no Haiti em 2004 e voltou duas vezes, em 2011 e 2013. As missões deixaram um legado para a vida desse militar. Aprendeu a falar o creole. Com o conhecimento, agora, ele trabalha dando aula para haitianos em Manaus. Como foi que você aprendeu o creole? Lucas, explica para a gente o que você disse em português. Eu disse que eu aprendi em 2004, quando eu estive pela primeira vez no Haiti, e porque surgiu das necessidades da comunicação com a população haitiana. Não são só militares que participam da simulação. A Bárbara é estudante de Direito, já se interessava pelas Forças Armadas e quando houve uma seleção na universidade para saber quem queria participar, não perdeu tempo. Achei bem interessante, mais para a gente conhecer as situações que eles vão passar lá, a conduta que eles têm que agir, mais para a gente se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco mais o trabalho deles. Hanna era uma das poucas mulheres participando da simulação. Ela é médica do Exército no Hospital de Florianópolis e já entrou para as Forças Armadas pensando em ir para o Haiti. A presença das mulheres no batalhão não é comum e a maior parte delas trabalha nos serviços de saúde. Eu me voluntariei para realmente conhecer outro país e saber como é uma missão de paz e ter uma ajuda humanitária e ajuda para os brasileiros que estão lá também. Alguns dos equipamentos usados hoje são exclusivos para as tropas da Força de Paz no Haiti. É o caso deste Urutu, que é uma viatura blindada de transporte de pessoas. A partir de junho, os militares treinados estarão sob o comando do Coronel do Exército, José Arnondo Santos Guerra. Essa simulação nos aproximou muito da realidade e deu a noção para cada um dos nossos 673 soldados a oportunidade de praticar um pouquinho do que pode acontecer lá. O tempo todo, nós tínhamos pessoas muito experientes avaliando o desempenho, avaliando a conduta e agora nós estamos fazendo justamente a correção de alguns possíveis pequenos erros para que cheguemos lá em muito boas condições de bem representar o Brasil e da mesma forma ajudar aquele país irmão do Haiti. Termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2016. Ao vivo, o repórter Paulo LaSálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Os números se atualizam constantemente, principalmente nesta reta final, mas até às 19h desta sexta-feira já haviam sido enviadas à Receita Federal cerca de 27 milhões de declarações do Imposto de Renda. Isso significa que ainda faltavam 1 milhão e 200 mil declarações a serem enviadas. Quem recebeu no ano passado mais do que R$ 28.123,91 é obrigado a fazer a declaração se não paga uma multa mínima de R$ 165,74, multa essa que pode chegar a até 20% do imposto devido. É por isso que o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em entrevista à imprensa aqui no Ministério da Fazenda, defendeu que o contribuinte que ainda não entregou a declaração faça isso até às 23h59, mesmo que a declaração tenha algum erro ou falte alguma informação. Porque a partir das 8h da manhã desta segunda-feira, 2 de maio, o programa é reaberto pela Receita e o contribuinte pode enviar a declaração retificadora. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. Energia mais barata. A conta de luz não terá custo extra para os consumidores em maio. A bandeira tarifária deste mês continua verde. É o que informou hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Entre os motivos está o aumento das chuvas. E no caminho da tocha no Brasil, vamos conhecer hoje a cidade de Manaus. No roteiro do símbolo olímpico, o Teatro Amazonas e também a Arena Amazônia, construída para a Copa do Mundo. Quem mostra para a gente esse pedaço do norte do país é o repórter João Pedro Neto. Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o Imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo o conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. Instrumentos, letras e sons, aqui tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da Embaúbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o Imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto, pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim, correndo lado a lado por vários quilômetros no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas. E junto desse fenômeno estão agregadas patrimônios de cerimônios geológicos, arqueológicos e de manifestações populares vinculadas a uma comunidade que habita ao lado do Encontro das Águas. Uma arquitetura imponente que conta a história da cidade e uma sociedade em franco desenvolvimento surgiram no coração da maior floresta tropical do mundo. E os ícones desse período impressionam até hoje. Se de fora o teatro é imponente, por dentro, são os detalhes que impressionam. Na Rota da Tocha, além do Teatro Amazonas, está o mercado municipal Adolfo Lisboa. E é outro exemplar de uma fase áurea da cidade. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. E esse novo período que tem permitido o surgimento de novos ícones, como a ponte do Rio Negro, com mais de 3 quilômetros de extensão, que liga a capital às cidades da região. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. No caminho da tocha em Manaus, também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual, e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, vou torcer, é claro. No tour da tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. O fim do percurso de quase 40 quilômetros que a tocha olímpica vai fazer na capital do Amazonas vai ser aqui, na Orla da Ponta Negra, com uma grande celebração. Um dos principais pontos turísticos da cidade e local de lazer dos Manauaras, a região foi revitalizada e durante os jogos vai receber uma série de atividades, como apresentações culturais e exibição de competições. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas, e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro, e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais, e com certeza um momento para o desenvolvimento do turismo. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!